Beleza? Falar pra vocês de It, a coisa, estreando nos cinemas esse final de semana agora. Esse filme conta a história do livro do Stephen King, que foi escrito em 86, né? Tivemos um filme também que foi feito na década de 90, na verdade um filme pra TV em duas partes, né? Se juntaram, virou um filme de três horas de duração. E trazendo essa história de novo, 27 anos depois, é interessante falar porque 27 é o ano que o palhaço Pennywise surge, né? Na cidade de Derry, no Maine, lá no interiorzão dos Estados Unidos, de 27, 27 anos. Essa maldição chega nessa cidade consumindo o medo das crianças, né? E as crianças é o foco principal dessa história. O filme na década de 90 tinha a questão do flashback, que é o que tem no livro. São os adultos lembrando a época que eles eram crianças, né? E esse acontecimento todo desse terror, desse palhaço que chega na cidade e começa a capturar, matar as crianças, sequestrar as crianças, né? A questão do flutuar, você vai flutuar. É até colocada melhor o flutuar nessa história, né? No primeiro filme a gente não tem muito bem. Ah, vai flutuar, vai flutuar. A gente vê realmente esse porquê do flutuar, né? Isso tá no livro, evidentemente, mas o filme de 90 não coloca. O filme de 90 era feito pra televisão, ele tinha uma censura menor, assim, era uma coisa mais lightzinha, né? A gente tinha o Tim Curry, né? Na verdade, quem brilhava nesse filme era o palhaço pelo mais interpretado pelo Tim Curry. Que realmente ele te conquistava muito, assim, né? Porque ele tinha a questão de palhaço toda teatralizada, né? E conquistava as crianças pra matar elas. Então ele assustava e te conquistava ao mesmo tempo, né? O Bill Skarsgård, que faz o Pennywise agora, ele é mais soturno, ele é mais malvadão, assim. Ele tem uma fisicalidade, se contorça, o figurino dele te assusta mais, né? Mas eu achei essa diferença. É a mesma coisa que comparar os dois Coringas. Tipo, Coringa do Jack Nicholson e Coringa do Hugo Lacton. É diferente, são épocas diferentes, né? Mas, não sei, assim, o Tim Curry eu acho que me conquistou um pouquinho mais. Esse dá medo, esse dá muito medo. Mas não vai esperando um filme com muitos jumpscares, não, assim. O filme é construído mais dentro dessa relação das crianças, né? O Stephen King tem muito dessas coisas. Se a gente vier Conta Comigo, né? O próprio Witch traz isso, né? Conta Comigo é um filme excelente. Várias outras obras do Stephen King foram pro cinema e foram pras telas da televisão. A gente tem Conta Comigo, a gente tem O Iluminado, a gente tem Sonâmbulos, a gente tem Carrie Estranha, a gente tem Christine, a gente tem a Torre Negra, tem a crítica da Torre Negra agora, né? E agora, trazendo o It de novo, como eu falei, 27 anos depois, que é o ciclo, né? De a volta do Pennywise, né? Ele volta a assombrar essa cidade. E as crianças vão lá, se reúne o grupo dos perdedores, né? Sofrem bullying, tem ausência dos pais, tem os pais que provocam trauma nas crianças, que é uma outra coisa que o Stephen King usa bastante nos seus livros, que ou os pais das crianças são ausentes, ou eles acabam provocando os traumas nas crianças, né? Cara, o elenco é bacana, é bem legal, as crianças arrebentam, assim. O Finn Ward, né? Finn Ward, que faz Strange Things, né? Strange Things que é uma série que tá na Netflix, tá bombando, assim, tá? Quer dizer, primeira temporada, tá lá, estamos aguardando a segunda. Ele tá no Strange Things, que é inspirado totalmente no It, né? As crianças que vão lá, os perdedores sofrem bullying, e vão lá investigar o sobrenatural que tá acontecendo naquela cidade. A Sophia Lily, né, que faz a Beverly, né? Ela tem um visualzinho de cabelinho curto, tipo a Garota Rosa Choque da década de 80. Até zoam ela, chamam ela de Garota Rosa Choque no filme. E ela tá muito bem na história, assim. Então, eu destaco mais os dois, assim. O personagem do... 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 Ah, meu Deus, do Jaden, né? Que faz o líder deles. Também tá bem bacana. E... Ou seja, cara, você vai ser conquistado por essas crianças, entendeu? Pelaquela atmosfera deles, tudo mais, andando de BMX. E a trilha sonora é legal, toca Antrax, sabe? Toca The Curie, toca The Coach, sabe? É uma atmosfera toda da década de 80, assim. Realmente te conquista, aquela coisa das crianças. Eu aconselho você a assistir Conta Comigo. Assiste Conta Comigo, que também é do Stephen King, assim. Que já traz essa atmosfera, só que não tem o sobrenatural. Goonies lembra Goonies também. Goonies já é de outra galera. Mas é inspirado nessa coisa que o Stephen King faz, das crianças que tem os seus problemas, sofrem bullying na escola, tem os pais ausentes, os pais que provocam trauma nelas, né? É isso. O foco da história é esse. Tem jump scares, né? Você se assusta. Tem uns jump scares até que te surpreendem na história, assim. Que são mais pontuais, que te surpreendem. Mas não é tanto terror, assim. Não é uma coisa... Ah, meu Deus, amor, terror. A galera que sente medinho de filme de terror vai acabar levando susto, né? Mas dentro daquela construção. A fotografia é feita pelo mesmo fotógrafo que fez Oldboy, filme coreano muito bom. Então, ele é dirigido pelo Andrés Muschetti, né? O Andrés Muschetti, ele dirige o Mama, né? Ele já mostrou no Mama uma boa qualidade de trabalho com crianças. E ele traz nesse filme uma boa qualidade de trabalho com crianças. Vai ter a continuação, né? Vai ter a continuação. Cara, o Calhamaço de mil páginas, né? O primeiro filme teve três horas. Então, a continuação vai ser mais para os adultos, né? 27 anos depois, os adultos voltando para lá para enfrentar o Pennywise de novo. Vamos ver se ele vai trabalhar bem, assim. Porque essa continuação, ela não é tão engraçada. Porque eles já estão adultos, né? Já tem um pouco mais de drama, estão mais sofridos e tudo mais. Vamos ver se essa continuação vai ser tão interessante. Tomara que seja, porque esse filme agora realmente vale a pena. Foi uma boa adaptação desse livro de 86, do Stephen King, né? Uma boa releitura do filme de 1990 também. E vale a pena, vale o ingresso de vocês. Aconselho vocês a irem ao cinema, assistir. Vocês vão se sentir conquistados pelas crianças. As piadas do Richie vão fazer você rir pra caramba. Os outros garotos, os outros moleques vão fazer você rir pra caramba também. E é isso, galera. Vão ao cinema, assistam lá. Só uma criticazinha rápida, mas é a cinema. UCI, por favor, volta a saideira às 11 horas, entendeu? Tanto o UCI do North Shop, como o UCI da Barra. Não tem mais sessão depois das 11 horas. Pra mim é o melhor horário. Por favor, voltem às sessões das... Eu tive que ir em outro cinema pra assistir o filme. E é isso, cara. It tá nos cinemas. Vale a pena. Vale o ingresso de vocês. Vão lá ver as crianças andando de BMX, enfrentando Pennywise, o palhaço dançarino. E é isso. Cultura da Ação no Instagram, Lex CA no Facebook. E é isso. Se inscreve, galera. Por favor, se inscreve. Precisamos de inscritos, tá? Precisamos aumentar o nosso número de inscritos no canal. Clica, tá ali embaixo. Ali, ali, ali. Inscrever-se no canal. Se você não tem, cria uma conta no Google. É rapidinho. Você não assiste o YouTube, mas cria uma conta no YouTube. E se inscreve no nosso canal, tá? Valeu, um abraço, até mais. Bons filmes pra vocês.